Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Mano, acho que eu vou abrir caixa de Minim para ele. Temos que escolher só qual Minim a gente vai abrir. Mano, está para acabar a caixa de Minim, aquela Stormi, velho. Pá, dá para a gente abrir ela. Vamos lá, guys. Cupom Profit, 30% de bônus. 150 dólares vai virar 195, porque o cupom Profit dá 30%. Bora querer, né? E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Vamos lá. Stormi 10. Saulo, estou ganhando dois tickets, um sorteio e estou subindo o tier 3. É porque você participou primeiro do sorteio e eu pôr o seu tier depois, irmão. Só dois tickets. Bora. Vamos querer, vamos querer alguma coisinha. Ai, meu Deus do céu. Dá para ganhar coisa boa nessa caixa sim. Já teve inscrito que ganhou caramba. BitDopper, Luvavais. Eu acho que os inscritos já ganharam todas as disponíveis aqui. Essa caixa é limitada. Ela vai ser excluída. Um brejo. F. Tem que ser excluída mesmo. Essa caixa é lixo. Tu não quer pagar para nós, pô? Pô, é pedir muito para pagar uma carambite de 1.500 dólares? Não é, pô. Caulo, estava tentando resgatar um item na lojinha e está falando que o item está com cooldown. Você está com cooldown porque você já resgatou alguma coisa, não? Se você já tiver resgatado alguma coisa na lojinha, você fica com cooldown para resgatar outro item depois de um tempo. Então, paga caixa boa, né? O Atzin ganhou uma MP, uma M9 na Saulo Mini. Ele ainda tem ela? Tem? Ah, a gente fez até um vídeo para o YouTube na conta dele. Ele ganhou a M9 na Saulo Mini. Ó, temos algumas luvas que vai ficar muito show com essa M9 dele. Temos a Slaughter. Temos a Marble Fade, que seria o kit perfeito para a vaca Marble Fade dele. Mas também temos a Scarlet, a Mag, a Arid, que combina também de certa forma, a Snow Leopard e a Handwraps Cobalt Skulls. Qual que você prefere, o Atzin, a Cobalt Skulls? Ele falou que prefere a Cobalt. Eu, se fosse ele, pegaria essa Marble Fade para combinar com o kit, né? Mas, às vezes, ele já está na intenção de vender a Semi-9, tá ligado? Ah, Saulo, eu nem vou ficar muito tempo com a Semi-9. Ah, Cobalt Skulls. Bom, bora na Cobalt Skulls. Não, ele não ganhou sorteio recentemente, guys. Ele fez um Profit da hora pra caralho na Saulo Mini. A gente entrou na conta dele pra fazer o conteúdo. Aí eu depositei pra ele uma grana, consegui ganhar essas skins todas. Inclusive, esse vídeo saiu no canal recentemente. Cheat do Retorno no Tempo. Foi esse vídeo aqui. Ele tentou a chance de ganhar uma Marble Fade. Consegue... Ah, Retorno Fade pra ele. E ele já tinha forrado. Ele tinha depositado 105 dólares. 137 dólares. E ganhou a M9. Mas agora está melhor ainda, né? Ainda tem 46 doleta aqui, hein? Bota que não dá mais pra nós pegar Retorno no Tempo pra ele. Ele já usou tudo. A gente tem oito tentativas de 6%. Vamos ver o que vai dar. Será que não vem, não? Mano, deu bom demais. Nós depositamos 150 dólares pra ele. Ganhamos uma luva que vale 2 mil reais. Esquece. Não pagou, não pagou. Tá legal, tá legal, tá legal. Só agradeço. Vamos lá. Caixas... Gratuitas. O cara já estourou no Norte, Tony. O cara já tá bem, né? Tá bem demais. Mas tá lindo, velho. Depositamos 150 dólares pra ele. Ganhamos uma luva de 2 mil reais. Isso dá um profit de 363 dólares. Pra ele, 100% de lucro. Caso fosse ele depositando esses 150 dólares, seria 213 dólares de lucro. Pra ele, foi totalmente lucro. 2 mil reais na conta. E agora, além desse M9 Marble Feige, ele não vai mais ter frio em suas mãos. E ganhou a Ranger Wraps Cobalt. Olha, a M9 vai combinar com ela, porque ela é blue chip. Verdade, a M9 dele é blue chip. Vai combinar legal. Uai, Saulo, mudou o cupom do site? Tô com a extensão ativa e tá calvo. Às vezes, quando você entra pelo link do Saulinho, ele muda pra calvo. Mas quando você entra pelo link e muda pra calvo e tal, o gringo consegue conferir. Se, por um acaso, você depositar com o cupom calvo, não tem importância. O gringo vai levar em consideração do mesmo jeito, porque é um erro dele. Ele não atualizou ainda o cupom do link. Olha lá, guys. Aí, ó. Deu bom demais. CSGO.net, cupom Profit. E vamos ver a faquinha dele também. Ah, ficou God. Mano, ele tá com um kit de mais ou menos 12 mil reais em suas mãos agora. O inventário dele passa dos 15 mil reais. E ele fez tudo isso, claro, ganhando o sorteio aqui, da live. E anteriormente, depositando 105 dólares no CSGO.net. Então, tipo, a partir de um depósito de 105 dólares, ele ganhou a faca e depois deu sorte. Deu sorte de ganhar um sorteio, né? Porque o outro foi o conteúdo que eu fiz na conta dele, pra mostrar o Profit. Presentei ele com o depósito. Lucramos na conta dele com o depósito também. E ele ganhou o sorteio. Tá com um inventário absurdo em suas mãos. Parabéns, whatzins. CSGO.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Dá ali. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho